Muito bem, sem mais delongas, o que foi decidido em comum acordo é o seguinte As duas chapas vão revezar a presidência do Grêmio Hum, interessante, não quer dizer que não vai ser mais todo mundo junto, é isso? Não, cada chapa vai administrar um tempo, em esquema de rodízio Ufa, quer dizer, ótima solução, diretor Será? Professor, eu, Altonieto, Léo e o Fortinho já cantamos É, a gente quer saber quem vai ganhar Quem vai ser o vocalista da nossa banda? Fala que sou eu, né, Lucio? Peraí, eu tenho uma opinião Realmente é melhor revezar do que tentar discutir com o único neurônio do Perano Eu também acho muito melhor revezar, porque eu não tenho tempo pra perder com esses verdes aí Não, a gente podia discutir, quem sabe, se vai aumentar o prato do refeitório, não é, Domingas? Ou talvez uma sobremesa a mais, uma a menos, é Olha, eu vi uma de discórdia, pessoal Não, eu até acho legal, assim, essa história de revezar Pelo menos metade do tempo desse Grêmio vai servir pra alguma coisa A nossa metade, é claro A nossa metade Mas tá tranquilo, Viviano Eu também aprovo esse revezamento Ah, que bom Que bom, né Pelo menos em alguma coisa todos estão de acordo É Então quem começa? A gente! A gente! Peraí, peraí, é lógico que é a gente Olha, eu já tô trabalhando pro bem comum dessa escola há muito tempo Fui eu que achei o spray usado pra pichar a escola Ô, fofinha, ó Menos, menos A gente vai começar Ah, não, não, não É Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu exijo respeito a essa diretoria e esse colégio E eu proponho um método eficaz e democrático para decidirmos quem assumirá primeiro o Grêmio Ah, é? E qual? Palitinho Ui Empate! Você também é empate, ué Ah, não, a gente veio aqui escolher um só Ah, mas o que eu posso fazer? Se todos vocês arrebentaram Preciso escolher um Preciso escolher um Preciso escolher um pato Tá bom, pessoal Concordo 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 Bom, galerinha Como é que eu vou escolher um só, pichar? Bom, isso é um problema seu É Anda logo, Fernandinho, tira logo esse palitinho Ih, olha lá, a Friuli tá agitada, tá nervosa O que que foi, ó Dica na tua, vocês perderam, já era Eu duvido desse malha tirar um palito mal que o meu Vai, quero ver Bom, senhor! Isso, isso quer dizer que Que você ganhou A chapa geral assumir primeiro o Grêmio Ah, eu ganhei É claro É claro que você ganhou, Fernandinho Você é um líder, você é predestinado Você é... Ai, eu nem sei o que você é Me dá um abraço aqui Não, 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 nem vai ganhar no palitinho, você é sério Olha, passiva, foi minha culpa Ô, ô, diretoria Vai ser melhor de três Não, a regra é clara Agora vamos parar de agarração Por favor, vamos trabalhar Ai, desculpa, eu tô muito feliz A gente não acredita Ufa Ufa, meu Deus O que foi, Fernandinho? Nada Eu tô só aliviado pela vitória Ah, tá Muito bem, muito bem Parabéns, não é mesmo? E o fundamental é isso, gente É garantir esse alívio Para o colégio, não é mesmo? Quem sabe agora Com essa interação Entre direção e Grêmio O múltipla escolha Ernesto Ribeiro Consiga finalmente Entrar nos eixos Bem, caros amigos Levando em consideração A dificuldade da disputa E diante do fato De que todos vocês Arrebentaram no vocal Fique considerado Que... Para logo, professor Todos vocês Foram muito bem Então a decisão mais justa É que se forme Um conjunto vocal Quê? Como assim? É isso mesmo O conjunto Fica igualzinho Que vocês imaginaram Mas só que todo mundo canta Duas vozes masculinas Duas vozes femininas Entenderam? Vai ficar demais Vai ser muito maneiro É, os alunos precisam De disciplina Disciplina militar Você já viu alguém Pichar o muro De um quartel? Eu acho que falta arte Essa idade É uma fase De muita rebeldia Se eles conseguissem Canalizar Essa efervescência toda Virou obra de arte Não esse vandalismo É O colégio está passando Por um momento Muito delicado, né? Apesar que os alunos Nunca foram santos Mas também nunca deram Tantos problemas Como depois dessa fusão Eu quero saber Qual vai ser a estratégia Que os comandantes Vão ter pra dar um fim A essa guerra Isso eu quero saber Bom, é isso, gente Eu espero que todos Se empenhem E apoiem a chapa Que assumirá primeiramente O grande Eu vou barbarizar Pra esses otários Se ferrarem Você vai ver